Américo, porque a gente está falando aqui desse evento conservador, da questão da direita aqui no Brasil. E quando a gente olha aí para a Europa, onde você está, tivemos eleições para o Parlamento Europeu que apontaram crescimento da direita. A gente olha para as eleições legislativas na França, um crescimento também por lá da extrema direita. O Reino Unido é um caso à parte, como você nos contava. Esse movimento que a gente está vendo aí na Europa, em que medida ele interfere e mexe com outros continentes, com outros países, Américo? Carol, muito bom dia a você de novo, ao Pedro, a quem nos acompanha. A gente está vendo aí uma coordenação muito maior desses líderes, especialmente de partidos de ultradireita e outros líderes desse campo. Eles estão agindo cada vez mais de forma coordenada. Esse evento que vai acontecer em Balneário Camboriú, eventos similares acontecem com alguma frequência aqui na Europa, com participação de muitos desses nomes. O presidente Milley, por exemplo, participou recentemente de um desses encontros na Espanha. Houve um outro encontro em Portugal recentemente. Eles estão começando a se coordenar de uma forma internacional. E claro que quando você vê um avanço desses partidos de ultradireita em países como a Itália, onde eles já estão no poder, na França, onde o Partido Reunião Nacional de Marine Le Pen tem a chance aí no próximo domingo de formar maioria no Parlamento da Assembleia Nacional da França, o Parlamento Europeu que viu um avanço também desses partidos de ultradireita. Na Alemanha existe o Partido Alternativa para a Alemanha, que é um partido que no passado teve links com grupos neonazistas, por exemplo. Quando você vê esse avanço, ele obviamente serve de estímulo para políticos e partidos da mesma tendência ideológica a tentarem crescer nos seus próprios países também. Então a gente está vendo aí um crescimento dessa onda conservadora em vários lugares do mundo. Isso é devido a vários fatores diferentes. Carol, aqui na Europa, por exemplo, um fator chave para isso é a questão da imigração. Muita gente chegando de outros países, de outros continentes, existe inclusive um elemento ali que beira a xenofobia em alguns desses partidos, os líderes mais radicais desses partidos, que se declaram não só contra imigrantes, mas especificamente contra imigrantes africanos, do mundo muçulmano, por exemplo. Então é um movimento que vem crescendo e é alimentado por questões reais, por questões que são concretas, especialmente aqui na Europa. A falha dos partidos mais de centro, centro-direita ou centro-esquerda, por exemplo, ao longo das últimas décadas de melhorar a vida do povo. Então você tem muitos problemas ali econômicos, esses problemas de imigração e também problemas políticos mesmo, que alimentam essa onda conservadora, que vem crescendo em vários lugares, por exemplo, também nos Estados Unidos, onde temos aí uma possibilidade da volta do ex-presidente Donald Trump. Então é um movimento que vai certamente ganhar mais força, Carol. Fico trazendo para a gente essa análise do que está acontecendo no mundo quando falamos sobre esse crescimento da direita. Obrigada, Américo.